Quando eu não sabia que era quem sou, quando eu ainda não sabia que já era eu, havia Dadá e seu vulto sereno, cercado pela brisa dos canaviais. Havia Dadá e as mãos de algodão, que me punham de volta no centro do mundo. Minho era o mago, tinha uma fisga e caçava bichos. Bugui era o sábio, tinha um atlas e uma farda da mocidade. Valdemar, o mais forte, ia à escola do barão de Água e Zé. E a Aninha e o Zé só eram um pouco mais altos que eu. Napoleão, branco, felino, com manchas castanhas, guardava o quintal, fechava o portão, caçava frangos pelo pescoço sem um beliscão. Na canoa de Andim, relíquia de pedra dos tempos do avô, eu voltava à rede, que nunca dormia em minha mãe, e deslizava no velho vagão sobre os carrês, que já não transportavam montões de cacau. Eu rodopiava e o mundo girava, girava o terreiro. O que me era alto e no tronco, eu não via, não via, não via o torso rasgado dos serviçais. No dia seguinte, ao fim da manhã, chegava a avó nuve, tapada pela sombra do seu guarda-sol, com um passo cansado de couro castanho e pétalas brancas no seu vestido de seda azul. Trazia pestanas que se mexiam como asas severas. Trazia saquinhos, bananas-maçã e cachos de ouro. Trazia consigo a voz que apagava o ruído das coisas. E nos enxotava do quime, do sino que ali moravam. Ó, ali moravam a alma e a raiva dos serviçais. E eu corria e ria, eu voava, o mundo era grande, eu tinha o mundo, o quintal era meu. E aí Amém.